Dias Toffoli pede vista e descriminalização do porte da maconha suspensa no STF. Sessão foi interrompida com placar de cinco a três a favor após votos de Mendonça e Marques. Carolina de Tônia é eleita presidente da CCJ e Nicolas Ferreira fica com a de educação. Deputada recebeu quarenta e nove votos a favor na comissão da Câmara e o colega no PL obteve vinte e dois. Lula diz que a cor do Mercosul União Europeia não regrediu e independe da França. Presidente deu declaração ao lado do premier da Espanha Pedro Sánchez. Romeu Zema diz que Fazenda vai apresentar nova proposta para a dívida dos estados. Governador de Minas teve reunião com Lula e Haddad no Planalto sobre o assunto. Stantz anuncia trinta bilhões de reais em investimentos para carros híbridos flex no Brasil até dois mil e trinta. valor saiu após encontro de Lula com executivos da Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ray.